Fala galera do meu canal, Douglas Montecar Vlog, iniciando mais um vídeo para vocês. Galera, o vídeo de hoje é mais uma vez modificação aí do setup gamer. Como vocês podem reparar, quem viu o vídeo anterior eu tô com a mesma blusa, por que galera? Acabei de finalizar a instalação da luminária, acabei não né? Mais cedo eu finalizei a instalação da luminária e finalizei a instalação aí dessa cortina. Que acabei galera, não utilizando ela como cortina, eu acabei pegando aqui esse negócio do arco mesmo, Fupando ali e esticando ela, por que galera? Essa janela aqui é bastante antiga, como eu mencionei no vídeo anterior. E ela é muito grande, então tipo assim, não tem persiana para o tamanho dela, igual eu tava querendo. E a única coisa que tinha era só a cortina, e a cortina para caber ela toda, eu tinha que ter duas folhas dessa cortina, tá ligado? Aí acabou, não sei se eu vou deixar a imagem para vocês aí. Eu coloquei a cortina normal, isso tem tudo, e como que ela fica enrugada, porque ela é de abrir assim e fechar, Aí tinha ficado um espaço mais sobrando, então eu preferi deixar desse jeito esticadinho, Porque essa janela aqui eu não abro ela direto, então para mim não tem diferença. Se eu quiser tipo pegar e abrir ela, é só desplugar lá e abrir a janela tranquilo, tá ligado? Quarto aqui é só meu mesmo, então a partir do momento que eu tirar ali, já era, tá ligado? Então hoje eu fiz a instalação da cortina aqui, tampa nessa janela, tirei aquele pano feio, Quem viu os vídeos anteriores aí sabe que tinha. Fiz a instalação da luminária, e quando eu finalizei a instalação da luminária galera, Eu tive a surpresa aí de estar chegando as lâmpadas novas, porque para quem também não está sabendo galera, Essa lâmpada aqui é da Positivo, a lâmpada aí da Positivo de 12 watts, de 1000 lumens, Mas eu também pedi as outras lâmpadas da Positivo, mas dessa vez é de 10 watts, 1100 lumens. A lâmpada que estava aqui anteriormente é uma da Osram, mas antes está pegando aqui, Eu até coloquei ela aqui na caixa da Positivo, mas antes está tirando ela daqui, Vou falar para vocês, aqui está o Mano Vinicius, da ideia Vinicius, Está aí participando do vídeo, Mano Samuel, já está aí, até no jeito aí já, Que daqui a pouco ele já está querendo jogar aquele GTA-zão pesado, da ideia Samuel. Ainda, vai, 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 vai. E aí vocês? Então galera, vou estar tirando aqui, vou estar mostrando para vocês a lâmpada que estava aqui anterior, Que é essa daqui da Osram, ela é controlada pelo controle remoto, Ela é 600 lumens, tá ligado? E 7.5 watts. Essa lâmpada, galera, da Osram, é a mesma lâmpada que está fazendo ali o detalhe da iluminação na mesa de baixo. Quer ver? Eu vou estar escurecendo a luz aqui para vocês. Você pode vir aqui no aplicativo da Positivo, clicar na luz, que eu gosto dessa, E olha lá, para vocês verem como que a iluminação está embaixo ali da mesa, tá ligado? Então essa daí é a lâmpada da Osram que está ali embaixo. Eu vou estar trocando essa mesa, não vai ser mais essa mesa aqui no setup, Vai vir uma mesa mil vezes maior que essa, mais larga, estrela em tudo, Então eu vou estar deixando aquela lâmpada de lá, e está chegando os LEDs novos, Para estar colocando aí, ali atrás ali, porque também galera, Eu fiz uma modificação na televisão também, que está aqui no quarto, Pus uns LEDs de novo aí, né, atrás dela aí, ó. Então a mesma coisa que está desse mesmo jeito que nessa televisão, Vai estar no monitor aqui também, debaixo da mesa, estrela em tudo. Então eu estou fazendo uma reforma geral, vai vir um quadro ali naquela parede ali, Vai vir umas bugigangas na outra, vou decidir qual parede vai ficar o quadro e qual vai ficar as bugigangas, tá ligado? Então eu vou voltar para a luz normal e outra coisa. Agora aqui tem comando de voz, ó. Ok Google, colocar luz branca. Pronto. Claro, estou mudando a setup gamer para a branca. Então essa lâmpada da Positivo, galera, ela é inteligente, essa lâmpada é top demais. Então eu vou estar desembrulhando aqui, porque acabou de chegar as duas lâmpadas zero aí. Aí galera, aqui as lâmpadas, olha como que elas chegaram. Como vocês podem ver, ó, elas são 10 watts. A que está aqui no teto aqui, ó, já está até aberta a caixa. Como vocês podem ver, ó, ela é de 12. Só que os lumens, a de 12 watts é 1000 lumens. No entanto, é a que está no teto, é a que está aberta, a que chegou primeiro. E essa nova, ela é 10 watts, só que ela é de 1100 lumens, tá ligado? Aí a outra aí também, ó, 10 watts. Então eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar colocando ali no bocal, vou estar fazendo a configuração delas. Tem um vídeo anterior no meu canal aí, configurando essas lâmpadas, é bastante fácil. Então vamos embora meter em marcha aí e adicionar elas na luminária. Aí galera, acabei de configurar. Como vocês podem ver aqui no controle aqui, ó, se eu apertar para acender, ó, vai acender a do meio ali agora, ó. Acendeu a do meio, vou apagar a outra, tudo pelo negócio aqui. Agora eu vou abrir a outra lâmpada e coloquei ela ali. Galera, as lâmpadas tudo aí instalada. Aquela lâmpada ali é de 10 watts. As do canto, né, são as de 10 watts e a do meio são as de 12 watts. Instalei elas aí já, já programei no aplicativo, tudo certinho, já está tudo configurado. No entanto, ó, o telefone está ali, ó, se eu falar, ok Google, apagar luz. Claro, desligando as três lâmpadas. Tá vendo, galera, está tudo configurado, tudo certinho. É, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar uma de 12 e uma de 10, é, para vocês verem a diferença das duas. Vamos ver, a filmagem da filmagem. Então galera, vou fazer o seguinte, eu vou acender a do meio, a do meio lembrando que é de 12 watts, 1000 lumens. E a da direita e da esquerda é 10 watts, 1000 lumens. As do canto, como que são as mesmas? Eu vou ligar só uma delas, então vambora. Vou acender primeiro a luz principal, que é a luz do meio. Ela já está com essa força aí. O que você está achando aí, Zé, da potência dela? Mano, a potência é boa. Quem quiser comprar, eu super recomendo. Então, mas vamos ver qual é mais forte, né, das duas. Eu vou apagar ela e vou acender a outra. E aí, Zé, essa daí é de 10 watts agora ligada. Muito mais forte, mas eu posso dar uma opinião sincera aqui? Vai, fala. Se você estiver querendo comprar por conforto mesmo, vai na... Na de 12? É, na de 12 vai. Não, na de 12 não é. É, na de 12. É, na de 12. Não, fala. Nossa senhora. Vai, Zé. Se você quiser ter aula ali só pra mudar o clima da ocasião, vai na de 12, que é até mais barata, não é? Não, é, a de 12 é mais cara, né? A de 12 foi sempre acertada. Que? É, Rui. A de 12 é sempre acertada. Galera, mudando. Vai na mais longe. Tá, mas tem um detalhe. Mas qual que você acha mais forte? A de 12 ou a de 10? Eu achei que o branco da de 10 é mais forte. Muito mais. Tá ligado? Só que tem um detalhe, galera. Tem como você mudar a potência da lâmpada, ó. Deixar ela mais fraca, ó. Tá ligado? Então se você acha que ela tá te incomodando demais, você pode alterar a luminosidade dela. Você pode deixar ela mais fraca. Legal sim, mano. Tá dando de cabeça. É, fica pela ordem, né, Zé? É igual a pinha lá, a branca. Agora vamos colocar ela no máximo. Agora nós vamos testar as cores, galera. Eu vou tá colocando aqui na cor, vamos dar exemplo, vermelha. Essa na cor vermelha. Beleza, tá na cor vermelha. Vamos apagar ela. Vou colocar a luz principal também vermelha. Aí, galera, ó. Luz principal tá na cor vermelha. Vou acender agora. Ela tá nessa tonalidade aqui, ó. Ó o Samuel ali no computador. Olha o Vinícius. Beleza. E ela tá no máximo. Agora vamos desligar ela e vamos colocar a outra luz. Que é a de 10 watts, 1.100 lumens. Ah, não é a mesma coisa. Pra mim tá na mesma, mas se eu olhando direitamente pra ela, fica mais forte. Não, eu acho que a de 12 foi mais forte, Zé. Tá vendo? Olha pra cama, ó. Essa aqui tá ligada, galera? É a de 10 watts, 1.100 lumens. Vou desligar ela e vou colocar a de 12 watts, 1.000 lumens. Ó, desliguei a de 10 e liguei a de 12. Não, a outra tá mais forte porque a cama tá na mesma. E, Zé, pega pro programa aqui. Foda do vídeo aí. Seu carro tá igual a moça. É o meu. Os caras, Zé. Tá ruim, pô. Mas você é neurose? Eu fiz virados daqui, daqui e da TV. Que fica tudo desligado. Já fica muito mais. Então, mas aí tem como você escolher ficar assim, ó. Tá fraquinho. É, fica legal também. Tá legal? Ah, agora vem e parei. Ah, não, mas aí você sozinho, né? Não, é. Sozinho. Você podia comprar o LED da Positivo pra mudar junto, hein? Mas tem o Jardim. Tá, 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 tá. Faça um dono de gastar dinheiro. Não, mas dá vindo os LEDs. Você esqueceu o que eu tô falando, tá vindo. Não, mas os LEDs, ele é controlado pro comando de voz também. Precisa ser da Positivo. Precisa ser da Positivo. Positivo não, tá ligado? Galera, vai ser tudo. Como tá aqui o meu Setup Game, vai ser tudo pro comando de voz, tá ligado? Eu vou falar assim, acender a luz do quarto, ligar a televisão. Vai ser tudo no comando de voz, mano. Alex, né? É, tá vindo. Deus me abençoa também. Tá vindo. Eu não vou falar muita coisa que tá vindo. Porque o quarto não tá nem no começo do projeto, tá ligado? Não tá nem no começo, tem muita coisa ainda pra vir aqui pro quarto game. É igual, galera. Talvez esse quarto aqui vai ser só pra game mesmo. Talvez eu vou tá mudando. Eu vou tá deixando esse quarto aqui só pro computador. Mas a gente tá vendo ainda, estudando as coisas. Mas por enquanto, como que ainda não tá só o computador, eu vou tá mexendo, fazendo a modificação nele desse jeito que tá aqui agora. Então lembrando, foram instaladas aí então as três lâmpadas da Positivo e Inteligente aí no teto. Todas elas controladas por comando de voz, as paradas e tudo. A lâmpada aí é top demais. Quanto a de 10, quanto a de 12, galera? Até agora eu não vi diferença como que eu instalei agora. Eu vou fazer meu uso pessoal mesmo e tudo. Se vocês quiserem, deixa no comentário aí. Pra mim tá fazendo um vídeo de comparativos, tem tudo, depois que eu já ter usado, né? Porque como que eu tô instalando agora, nem eu tenho certeza qual que é mais forte na atualização de cor, qual que é mais forte nos brancos. Então tipo assim, eu ainda vou fazer meu uso pessoal com elas, os Trem Tudo, longe das câmeras. E depois se vocês estiverem querendo um feedback mais certeiro mesmo, depois eu ter utilizado, eu passo pra vocês aí, beleza? Então se vocês gostaram do conteúdo, galera, não esqueçam aí de deixar o like. Pois o like ajuda demais o YouTube a estar entregando conteúdo pra mais pessoas. E já deixa sua inscrição, caso não seja inscrito, pois sua inscrição ajuda demais o canal, está crescendo. E galera, ó, vai tá saindo um videozão aí também, do setup game aí, nós jogando, fazendo react. Mano, o Samuel aí também, ó, vai tá fazendo umas lives com nós aí, Vinícius. Nós vamos tá montando um trem que doido, galera, pra fazer um trem pra... A gente vai acabar aqui, nem vai sair de casa, né, Marlene, Zé? Nós vamos ficar só aqui, filho. Vai acabar, ó... Não, vai ser um serviço pra casa. É, oi. Lembrando, hein, talvez pode vir também aquela geladeirinha, hein? É, brigou daquinha. Brigou daquinha, é, oi. Mano, ó, vocês vão ver o projetinho. Vai só, Arthur, seu quarto vai ser seu outro comando de voz. Fala, Arthur, bicho. Aham, vai, fala. Aí você lança, ah, você na manga. Aí vai lá e fica na barra, toda a manga. Nossa, você... Ficaram aí foda. Pô, galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí do canal. Fui!